Tudo bem? A gente vai começar agora o curso de empreendedorismo do site seucoach.com Para a gente poder falar de empreendedorismo, primeiro a gente precisa falar de superação pessoal. Exatamente! Empreender não é simplesmente o status de empresário. Empreender é acreditar em si mesmo. É sair do padrão, é quebrar o ovo, é sair da caixa. Todo mundo faz a mesma coisa. Apenas uma parcela mínima da população, talvez 1% ou 0,1% é capaz de inovar, de revolucionar. E essas pessoas são os empreendedores. E o mais interessante é que você é capaz de mudar o mundo de que forma? Mudando a si mesmo, com uma superação pessoal. E é dessa forma que você vai servir o maior número de pessoas. Exatamente! O empreendedorismo tem a ver com isso. Tem a ver com ajudar pessoas, com servir pessoas. Esse é o propósito de tudo. Então nessa sua realização de sonho, nessa sua superação pessoal, nessa transformação de uma ideia em algo real, é isso que vai fazer você mudar tudo. Mudar toda a nossa realidade. Exatamente! Quando você muda a si mesmo, você vai mudar a realidade ao seu redor. E isso é empreender. Empreender não é ser um empresário. Empreender é revolucionar, é inovar e é mudar o mundo. Pessoal, agora acredito que a gente já pode começar o curso. Obrigado!